Jogadores de Grid Legends terão a oportunidade de ganhar um relógio Bell & Ross de 3 mil euros. O que eles precisam fazer? Do dia 4 de abril até o dia 15, eles precisam fazer um vídeo original e criativo com o tema em volta de Grid Legends, de até 20 segundos no formato retrato, que é o padrão geralmente nos stories do Instagram. O vídeo deve ser postado no TikTok ou no Instagram usando as hashtags Grid Legends e Bell & Ross. Cada participante pode enviar até 3 vídeos e eles irão escolher os 5 finalistas e serão postados no Twitter de Grid Legends. Quem tiver mais likes leva o prêmio. A triste notícia é que o ganhador tem de morar nos países participantes do concurso e o Brasil não está incluso. Eu vou deixar na descrição os requisitos para ver se você se encaixa com eles e o link do concurso. E aí, você gostaria de ganhar um relógio desses? Diga aí nos comentários. Para mais vídeos como esse, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus